Bom, vamos aqui então falar do trabalho do cavalo, a continuação, hoje no redondel, bem mais, bem mais amplo, bem mais fácil. Mesma coisa do trabalho do poste, lá de baixo do outro vídeo, fazendo um círculo, eu estou colocando a minha mão direita no sentido do meu quadril, a minha perna direita também está arredondando o cavalo, mantendo ele arqueado, eu vou fechando aos poucos esse círculo, procurando pegar sempre a minha mão direita, à medida que a mão direita dele sai do chão, para facilitar, e vou fazer também o movimento de paleta, a mesma coisa que eu fiz lá embaixo, tiro a pressão da perna direita, levanto a minha mão, ponho a pressão na perna esquerda, para que ele movimente a paleta, então aqui eu estou arqueando, ele está movimentando mais a pata traseira, agora eu vou levantar a mão, mudar a pressão da perna, e ele vai mexer a paleta, vamos ver, que é na próxima volta, ó, levanto a minha mão, comecei a levantar a minha mão direita, parar de pressionar a perna direita, pressionar a perna esquerda, e ele cruza um pouquinho a paleta, esse é um aquecimento, certo, certo, um aquecimento para trabalho, esse cavalo já trabalhou na guia, hoje, tá, o vídeo é cortado, vocês vão ver que o vídeo é cortado várias vezes, para poder caber nesses 13 minutos e 51 aí, inverte o lado, o cavalo sempre em reunião, vou fazer a mesma coisa, uma reunião leve, vou fazer a mesma coisa, vou fechando o círculo, mão esquerda na direção do quadril, perna esquerda mantendo ele arqueado, perna direita mantendo ele em velocidade, perna de fora mantém a velocidade, perna de dentro mantém o arqueamento, mão na direção do quadril, ele fica arqueado, a mão para cima, ele começa a mexer a paleta, é uma posição mais avançada para ele, a mão para cima, então eu não peço reunião com a mão para cima ainda, tá, então, vou fechando o círculo, vocês vão ver que vários momentos desse vídeo, ó, levanto a mão, mudo a pressão da perna de dentro para a perna de fora, pego na rédea na hora que a mão de fora dele, a mão direita dele sai do chão, a minha mão esquerda toca na rédea na hora que a mão direita dele sai do chão, para que ele consiga cruzar a paleta, vocês vão ver que várias vezes esse vídeo muda a proporção, ele está de perto agora, depois ele fica de longe, porque eu tive que filmar no modo paisagem, para poder pegar mais amplo o redondel todo, mas daí na edição do vídeo eu tive que fazer isso, o alto, o recuo, importante o alto reunido, né, vocês vão ver mais para frente também, a gente vai falar sobre esse assunto, no momento que eu peço agora, um pouco de movimento lateral para ele, tá, eu vim fazendo um círculo, repito que o vídeo está editado, né, então, círculo, eu vim fazendo um círculo grande, como eu estou fazendo agora, e agora de frente para a câmera, eu aproximei, vou pedir um movimento lateral, para frente e lateral, dá para ver as patas dele cruzando uma na frente da outra, sempre para frente, a gente tem que tomar cuidado nunca, para pedir um movimento lateral, que não tenha movimento para frente, ele sempre tem que ter movimento para frente, tá, porque daí ele impulsiona, reúne e realiza o movimento lateral, ó, as patas cruzando, da frente e de trás, da frente e de trás, da frente e de trás, então, isso é, são os exercícios que vão fazer, é uma ginástica que vão preparando ele para o futuro, muda a direção, e vamos pedir para o outro lado agora, para o lado direito dele, o movimento lateral também, pedir um pouquinho, deixa ele aquecer, perdão, ainda não pedi, o que a gente tem que fazer? bem lembrado, desculpem, às vezes, a confusão aqui, gravar por cima é difícil, agora vou pedir o movimento lateral, para a direita, está vendo como cruzam as mãos, para frente e para o lado, mãos e pés, né, antes de cada exercício, a gente tem que aquecer para o exercício, mesmo eu andando nele, então, por isso que às vezes, entre um exercício e outro, eu faço um círculo, outro, vou fechando um pouco o círculo, aqui de novo, movimento lateral, para frente, em diagonal e lateral, pressão na perna de dentro, na perna esquerda, nesse caso, fazendo com que ele se movimente, e agora, mantendo o cavalo em movimento, mantendo ele reunido, se a gente procurar esses movimentos todos, a gente vai achar, em qualquer esporte, esses movimentos, no trabalho de campo, em esporte western, em esporte hipismo, adestramento, seja ele um movimento de propósito, que vale nota, ou um movimento natural, vai encontrar isso no cavalo solto também, então, são coisas muito importantes, agora, eu vou pedir um alto, e um recuo, o que é importante do alto, a gente vai falar mais para frente também, eu vou mostrar, todo sinal, tem que vir da perna, para o assento, a perna, e por último, a rédea, quando esse sinal, vai primeiro para a rédea, primeiro a sua mão, é quem fala com o cavalo, você vai ter uma reação, você não vai ter uma, uma boa reunião, nós vamos ver o exemplo, mais para frente, aqui, eu estou pedindo, comecei em um trote, mais curto, sentado, agora, eu estou alongando, esse trote, o máximo que dá, esse é um sinal, de que, foram várias voltas, por isso que está editado, esse é um sinal, de que mais para frente, ele precisa, se apoiar um pouco mais, por isso, eu vou mudar ele, para o, para o bridão, mais para frente, para ele poder, se soltar um pouco mais, mais, mas por enquanto, a ferramenta ideal, para mim, é o racamor, eu vou fechando o círculo, por quê? Porque quando eu vou fechando o círculo, eu vou fazendo, com que ele se reúna, ele mudar, mudar de direção, na mesma velocidade, sendo empurrado, e fechar o círculo, são coisas que fazem, com que ele, gere potência, se reúna, e mantém essa potência, que ele teve, quando está reunido, então, de novo, alonga esse trote, fecha um pouquinho, o círculo, e mantém o trote, a mesma velocidade do trote, muda de direção, mantendo a mesma velocidade, logo ali, eu vou pedir, uma mudança, de velocidade no trote, olha, eu pedi, um pouquinho forte, ele quase parou, agora eu passei, para um trote sentado, e quero que ele continue, com bastante potência, a trote, sem perder o engajamento, sem perder a reunião, é uma transição, de uma velocidade do trote, para outra velocidade do trote, tudo isso, vai ser importante, muito importante, para ele, nas coisas, mais a frente, na vida dele, mudanças de pé, equilíbrio, uma série de coisas, então, elas são absolutamente necessárias, agora, eu vou começar a pedir, um pouco mais, de coisa para ele, eu vou, estou fechando o círculo, e preparando, estou com o mesmo modelo, agora no trote, perna de dentro, depois, tira a perna de fora, e, o que que eu estou, preparando ele, preparando para, fazer movimento lateral, lateral a trote, tá, então, eu estou aquecendo ele, isso que eu falei, que, a gente vai fazer um exercício, o exercício próximo, é, movimento lateral a trote, para ele, é bem avançado, o que que eu preciso fazer, então, eu preciso aquecer, primeiro ele, ele estava, num trote alongado, eu reuni, fechei, e agora, ó, comecei a pedir, movimento lateral a trote, a gente tem que olhar, nas patas dele, para poder perceber, como que a pata, de dentro do círculo, passa na frente, da pata de fora, a da frente, e a de trás, ó, vamos ver, se dá para ver melhor, mudei de direção, mesma coisa, agora, para esse lado, ó, mudei de direção, não adianta eu pedir, de uma hora para a outra, deixa a cabeça dele, se acertar, eu dei mais de uma volta, vim fechando o círculo, estou colocando, a perna de dentro, para que ele vá se arqueando, e se preparando, para mexer a paleta dele, e a traseira dele, juntas, em diagonal no trote, agora, então, vamos ver, como que fica, essa diagonal, foi a primeira, calma, que tem outras, às vezes, o corte do vídeo, fica assim mesmo, mas, aqui, dá para a gente perceber, movimento lateral, ó, como ele está, se movimentando bem, lateralmente, sempre, em reunião, o esforço, que ele está fazendo aqui, é, bem grande, para se manter reunido, e realizar, esses movimentos laterais, movimentos laterais, mudança de velocidade, tudo dentro do trote, transições, então, um alto, olha aí, esse alto, eu pedi, da perna, para a rédea, ele entrou, muito bem, com a garupa, debaixo do corpo, mais para frente, nós vamos ver, uma hora que eu erro, no finalzinho, e daí, vai ver a diferença, aqui, eu estou, revisando, é o fim do trabalho, eu estou, revisando aquilo, que eu fiz, pedindo movimento, de paleta, para um lado, movimento, de paleta, para o outro lado, aqui, eu já estou, soltando ele, já é, ele já não está, já acabou, o trabalho dele, então, eu estou pedindo, uma repetição, do que foi pedido, no começo, a gente vai ver, que ele está, bem mais solto, dá para ver, no círculo, né, eu vou mudar, a direção, da minha mão, para cima, perna de fora, ele cruza, a mão esquerda, na frente, da direita, mexendo, mexendo a paleta, agora, para o outro lado, agora, eu estou pedindo, para ele mexer, a perna, de trás, né, o pé, passar o esquerdo, na frente do direito, a minha mão, mudou de posição, está na linha, do meu quadril, agora, fazer o direito, na frente do esquerdo, o pé direito, na frente do esquerdo, quando que eu tenho que pegar, então, quando o pé direito, sai do chão, eu toco na rédea direita, certo, é o contrário, de quando eu quero, mexer a paleta, e a minha perna, sempre dando sinal, para ele, olha, como o pé dele, entra, está bem solto, agora, nós vamos ver, a hora que eu erro, alto, eu peço primeiro, com a mão, olha a reação dele, estico a cabeça, agora, eu vou corrigir, eu vou pedir, primeiro, com, o assento, e o pé, e a perna, olha, não esticou a cabeça, isso é muito importante, de prestar atenção, e a perna, Obrigado.